Em 1917, três jovens pastores em Fátima, Portugal, afirmaram ter testemunhado aparições da Virgem Maria. Esta narrativa começa na primavera daquele ano, numa pequena aldeia cercada por colinas e vales. As crianças, Lúcia dos Santos e seus primos, Jacinta e Francisco Marto, descreveram a Virgem Maria como mais brilhante que o sol, irradiando luz e paz. Eles encontraram ela enquanto cuidavam de ovelhas na cova da Iria. A Virgem revelou-lhes três segredos sobre o futuro, conhecidos como os segredos de Fátima. Estes incluíam visões de guerra, sofrimento e perseguição aos cristãos, bem como a necessidade de oração e conversão. As aparições ocorreram mensalmente de maio a outubro de 1917. Milhares de pessoas começaram a se dirigir à Fátima, atraídas pelos relatos das crianças e rumores de milagres. O evento mais notável foi O Milagre do Sol, em outubro de 1917. Os presentes afirmaram ter visto o sol dançar no céu, um fenômeno que desafia explicações científicas. Apesar do ceticismo inicial, a Igreja Católica validou oficialmente as aparições em 1930. O Santuário de Fátima tornou-se um importante local de peregrinação mundial. As mensagens de Fátima enfatizam a importância da oração, especialmente a recitação do rosário, e a conversão do coração para alcançar a paz mundial e a salvação das almas. Jacinta e Francisco Marto foram canonizados como santos pelo Papa Francisco em 2017, exatamente cem anos após as aparições. Lúcia dos Santos, que se tornou freira, foi declarada serva de Deus. O Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, construído no local das aparições, tornou-se um dos centros marianos mais visitados do mundo, atraindo milhões de peregrinos anualmente. A influência de Fátima na cultura popular e religiosa é imensa. Inspirou filmes, livros e obras de arte, além de fomentar a devoção mariana em todo o mundo. Muito obrigado pela sua atenção. Se gostou, curta, inscreva-se e ative o sininho.